E não tem bola dividida nem corrida que me tire desse jogo Não adianta cara feia quando a coisa incendeia eu pego fogo Agora eu tô fora, você não me quis eu vou embora Fica na tua, vai chupando o dedo e vendo a lua Deixa comigo, ouve só aquilo que eu te digo Deixa com a gente, pois tudo se resolve lá na frente Deixa comigo, ouve só aquilo que eu te digo Deixa com a gente, pois tudo se resolve lá na frente Eu não tô mais com você 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 Que bom, eu não tô mais com você Deixa comigo, ouve só aquilo que eu te digo Deixa com a gente, pois tudo se resolve lá na frente Deixa comigo, ouve só aquilo que eu te digo Deixa comigo, ouve só aquilo que eu te digo Deixa com a gente, deixa com a gente Deixa com a gente, pois tudo se resolve lá na frente Eu não tô mais com você Eu não tô mais com você Que bom, eu não tô mais com você 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 Que bom, eu não tô mais com você